já vi esse vamos lá então agora vamos lá tentar conversar irmãs gêmeas a mama mas antes vamos ver se tem algum pedido aqui para o robôzinho se tem aí o que eu posso fazer? posso mandar o robôzinho a loja aqui ó vai robôzinho bom aí agora como é nós vamos tentar convencer a irmã da manhã lá a mama e ela mora logo na esquerda aquele predão ó lá aquele predão olha o que acontecerá se eu não to errado mas eu acho que é aqui mesmo vai mais pra dentro não é mais pra lá se eu for aqui mesmo mas tem que entrar tem que passar pelo fundo o laboratório já era muito bom a gente tá indo tá ali ó ai está ó já começou o sujeito final mas bom estar vou só parar o carro na posição de viagem vamos ver vamos ver agora o que vai acontecer ó 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 Eu quero te dar uma coisa. Essas são as suas novas alginhas. Ainda funcionam como um terminal, mas adicionei uma função de arma. Consegui reprojetar tudo do zero depois da última conexão. Agora são armas também. Exato. Cortadores de cordão. Tá, eu explico. EPs são conectadas ao outro lado por cordões de umbilicais. Quando a matéria do nosso mundo entra em contato com a última matéria de deles por esses cordões, o medirá-se. Mas, como deve compensá-lo, seu sangue tem características únicas. Pode ser usado para cortar o cordão de umbilicais. Então, adicionei essa função. A mão tem que saber se cortar o cordão volta para muitos pontos. Sem oculo, sem a recuperação. Só vantagem. Mestre desconecta elas. Se conseguir girar tanto sem elas perceberem, sim. Superar as gemas cortadoras de cordões. Tá. Vamos fazer um teste. Corta o cordão que nos coloca. Tá. E tem bastante que estaria. Qual é o que está acontecendo? É incrível, gente. Esse nunca foi meu. Mas... Mas eu comprei que ela se fosse. Mesmo se ela já estava no dia. A verdade é que ela... Não foi minha vida. Uma coisa que mereces. Não. Aquilo era verdade. Não. Mesmo vários novos copos, ela não admitia problema com você. Resumindo, nenhuma de nós pode ouvir isso. Não ligamos. Sei lá. Crianças. Igrejas de Deus. Mas... A gente não conhece a você. A gente não conhece a você. A gente não conhece a você. E ela se apaixonou. A gente não conheceu. E ela se apaixonou. E ela se apaixonou. E eu também. Na época... Eu não sei se pode fazer assim. Eu não sei se sentir assim. Eu não sei se sentir assim. Eu não sei se sentir assim. Eu não acho que ela me afastava. E era dele de nada. Apoio da vida. Fui até ela de cima. Onde está. No way. No way. Estou começando a continuar. Estou começando a continuar. Estou começando. 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 só falta ter que ir a pé véi só porque essa mulher não cabe no carro velho quer ver que vai ser isso a merda O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?